Neste momento, ouviremos um livro nacional. Convínio dos professores. O professor Edson Romano Jômei, diretor do Instituto de Educação Física e Espósito Alegre, vai sear a bandeira nacional. O professor Paulo Eduardo Mariana vai sear a bandeira nacional. O professor Paulo Mariana do Rio, vai sear a bandeira nacional. O professor Paulo Mariana vai sear a bandeira nacional. O professor Paulo Mariana vai sear a bandeira nacional. O professor Paulo Mariana vai sear a bandeira nacional. O professor Paulo Mariana vai sear a bandeira nacional. O professor Paulo Mariana vai sear a bandeira nacional. O professor Paulo Mariana vai sear a bandeira nacional. O professor Paulo Mariana vai sear a bandeira nacional. O professor Paulo Mariana vai sear a bandeira nacional. O professor Paulo Mariana vai sear a bandeira nacional. O professor Paulo Mariana vai sear a bandeira nacional. O professor Paulo Mariana vai sear a bandeira nacional. O professor Paulo Mariana vai sear a bandeira nacional. Amém. 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 Gostaria que você me esquecesse. Além de tudo, essa olimpina servirá de cima de qualquer coisa para o agradecimento de vocês. Amém. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Folclório e recreação na UERJ É a teoria vivida na prática. Buscamos, através dessas disciplinas, formar o futuro professor na vivência e na compreensão dos valores que devem ser preservados pela escola. Por oportuno, o fator de integração em esporte e cultura neste evento, que é a abertura da terceira Olimpíada do Instituto de Educação Física da UERJ. Professor Edson, que é o nosso atual diretor. Professor Edson, a terceira Olimpíada da UERJ foi um trabalho importante, porque pela primeira vez os nossos alunos tiveram a oportunidade de programarem o evento. O que o senhor achou disso? Bem, esse foi o fato marcante. Foi a alegria dessa Olimpíada. É um velho sonho. Nós, que somos de educação física, acalentamos esse sonho há muito tempo. E, para a nossa felicidade, nós vimos hoje esse sonho ser uma realidade. Eu acho que nunca, em hora, nenhum aluno de educação física pode ficar alheio a um movimento como esse. E, para a nossa felicidade, os alunos entenderam assim. E hoje nós vimos o início de uma Olimpíada organizada pelos alunos, dirigida pelos alunos, com a supervisão na coordenação de educação física do Instituto de Educação Física da UERJ. Para nós, esse é um momento raro, um momento de eterna, diria, de eterna felicidade. Professor Roberto Ferreira foi o professor responsável pela supervisão da terceira Olimpíada do Instituto de Educação Física e Desportes. Professor Roberto, o seu parecer. Apesar de ter sido supervisor, eu considero que a tarefa foi fácil, porque praticamente foram os alunos que organizaram toda a competição. Eu fiquei por trás, com o aval da direção do Instituto de Educação Física, só dando cobertura naquilo que, um pouco mais de experiência, ajudava nos alunos. Realmente, a organização deles foi sensacional. Há mínimos detalhes que a gente não pode mostrar aqui. Foi muito boa. Professor Paulo Mata da Hora, que é o professor responsável pela disciplina de voleibol, e que acompanhou também, de perto, o processo do desenvolvimento da terceira Olimpíada do Instituto de Educação Física e Desportes. Eu acredito que essa Olimpíada será coroada de todo o êxito, principalmente porque, pela primeira vez, nós temos a oportunidade de darmos aos nossos alunos a condição de planejamento, de comando e de participação. Acredito que um passo muito grande está sendo dado pelo Instituto, quando transfere para os alunos esse tipo de envolvimento. Doutor José Silvio, ex-aluno do Instituto de Educação Física e Desportes, e hoje faz parte do corpo docente da nossa universidade. Qual a sua opinião? Eu me sinto satisfeito, contente, por ver aqueles que foram, ou melhor, aqueles que são os atuais alunos do Instituto, à frente, como já foi dito pelos colegas, à frente deste evento. Só lamento não ter tido, na época em que fui estudante, a oportunidade de participar com a mesma garra, com o mesmo empenho que vai ser observado nessa Olimpíada, com toda certeza. A professora Solange Lima Ferreira é responsável pela disciplina recreação. E nessa terceira Olimpíada teve um papel muito importante, porque trabalhou em estreita conexão, quase que pela primeira vez acontece nesse tipo de evento, com a disciplina folclória. Professora Solange, como seus alunos desempenharam esse trabalho? Bom, eu acho que a participação dos alunos foi bastante importante nesse processo, e aonde eles puderam ver que, num curso de graduação, duas disciplinas se integraram perfeitamente bem para um objetivo só. E para nós, fundamentalmente do Instituto, isso é de uma significância muito grande, porque o nosso curso já oferece a oportunidade de recreação e folclore, ser duas disciplinas isoladamente, coisa que na maioria das universidades brasileiras não acontece. Então, para nós é um motivo de bastante orgulho que a gente possa ter feito esse trabalho integrado e com uma finalidade, no sentido dos alunos poderem estar dirigindo e executando essa Olimpíada. Professora Alícia Maria Vieira Vasconcelos, é a professora responsável pela disciplina folclore no quarto período. Foi o período que apresentou a capoeira. Professora Alícia, como foi o processo? A capoeira foi realizada através de um processo de estudo e experimentação, realizado pelos alunos dentro da sala de aula. E, no meu ver, foi extremamente válido, principalmente porque propiciou uma integração escola-família, ou seja, universidade-família, onde os alunos buscaram nos pais ajuda para montarem as roupas, para montarem a coreografia e tudo mais que foi necessário. E eu acho que isso é muito importante, principalmente porque muitos deles chegaram na sala de folclore pela primeira vez sem nunca ter visto nada e sabendo muito pouco sobre folclore. Eu acho que, no final de um período, conseguirem realizar um trabalho desse, eu acho que isso é extremamente válido. Professora Maria José Alves de Oliveira, é a professora responsável pelo quinto período na disciplina folclore, que foi o período que apresentou o chachado, com muita prioridade, com muito desempenho fabuloso. Professora Maria José. É um motivo maior de orgulho estar podendo, com os meus colegas, com a direção do Instituto, participando desta celebração que realce a abertura das Olimpíadas do Instituto de Educação. Folclore, para nós, é mais que uma ciência afetiva, é uma ciência da alma. E ver, como nós tivemos a chance de ver, o aluno realizando de maneira consagradora, é algo maior. Eu só quero que, Geni, eu só quero que você saiba que folclore, para a maioria, é o curioso, é o passatempo, é o interessante. Infelizmente, hoje, o aluno, através de uma mensagem, colocou como um dos ramos da cultura nacional. E, mais importante de tudo, o trabalho em estreita conexão. Em estreita conexão, porque a cultura não é particular. A cultura é de uma nação. E, objetivamente, é o que a gente persegue, formar o futuro professor na vivência e na compreensão dos valores que devem ser preservados. Eu quero aproveitar para agradecer a colaboração, a nível de apoio, que é fundamental, dos colegas e, particularmente, da direção na pessoa do professor Edson. Eu acho que, numa escola, se você não tem uma palavra, se você não tem um incentivo, você tem mais é que cumprir. Não foi o nosso caso. Nós nos sentimos realizadores pela situação com que a coisa se desenvolveu. Não é particular. É a universidade, é o instituto, é o professor de educação física colocando a cultura nacional se impondo como um pensante. É só isso. Amém. Obrigado.